Neste episódio, a procura da relíquia ocorre no Amazonas. Vamos enfrentar jacarés, panteras traiçoeiras. E Daniel Sam correrá perigo de vida nas mãos do chefe da tribo Noah. E Daniel Sam correrá perigo de vida nas mãos do chefe da tribo. Karate Kid, Aventura do Amazonas, distribuição Columbia Pictures Television, versão brasileira Herbert Richards. Sorte sua. Me hague estar generoso hoje. Você me ajudou a ser forte, a superar o meu medo. Não foi nada. Cude bem na floresta. Falou, chefe. Adeus, Daniel. E muito obrigado por tudo. Vem, Daniel. Temos que continuar a procurar a relíquia. Eu não entendo, Sr. Miyagi. Kala se saiu bem, mas eu acho que não foi muito bem como professor. Sucesso, fracasso. É assim que se torna um professor, Daniel Sam. Assim, ficando de olho no rio. Kala se saiu bem, mas eu acho que não foi muito bom.